Mônica, eu estou aqui agora com um muso da Acadêmicos do Dendê, o Iago Monteiro. Iago, essa sua fantasia linda, toda azul, branco, prateada, o que ela representa? Ela representa filhos de santo, que a gente está vindo muito forte, graças a Deus, com essa energia maravilhosa que a intendente tem. E muita gente costuma falar das musas, mulheres. Qual é a função dos musos também para a escola? É uma função muito importante, que a gente também representa todas as mulheres. A gente é passista, a gente sempre tem o sonho de vir como muso. É uma agremiação que a gente realmente é apaixonado. Então a gente vem representando todas as mulheres, todas as baianas, toda a escola. Muito feliz com tudo isso. Boa sorte no desfile, Iago!